Agradeço também a todo mundo que está aqui, meus amigos, minha família, a banca. Como você disse, meu trabalho de TCC tem como tema cuidados paliativos, análise dos princípios teóricos e sua prática. Pode passar. Antes de falar da abordagem em si, é necessário fazer uma certa crítica quanto ao desenvolvimento e ao processo de humanização que nós temos enfrentado. E de acordo com a Bettinelli e esses outros autores, 2003, a maneira de cuidar do paciente nem sempre admite uma resposta adequada e produtiva, uma vez que a humanização exige o entendimento da vida e entendê-la é um processo difícil. Ela precisa ser sentida e percebida. E para entender esse processo de humanização, se faz necessário uma certa competência dos profissionais de saúde inseridos no processo de cuidar do paciente. Considera-se que hoje o processo de humanização passa por uma crise muito grande, porque o desenvolvimento tecnológico tem crescido cada vez mais e acaba que as pessoas têm um certo medo da morte e do morrer. Então, elas fazem de tudo para terem vida enquanto há tratamento. E às vezes o tratamento é extremamente invasivo, às vezes o tratamento não está surtindo efeito esperado, mas o paciente continua naquele tratamento por medo da morte e do morrer. E aí ele também traz que essa crise na humanização das instituições de saúde, antes de ser uma crise nas instituições, é uma crise na sociedade. E ele traz o conceito de hominização, que é o viver dignamente, que todo ser humano tem direito. E acaba que às vezes esses procedimentos terapêuticos são tão invasivos que ele tira a dignidade do ser, do paciente. E além disso, é importante frisar que os pacientes, enfim, de vida, o sofrimento deles não é só biológico, não é só físico, mas também é psicológico, é social e é espiritual. Pode passar. E aí é onde entra a abordagem de cuidados paliativos, que ao meu ver, é uma abordagem extremamente humana que vai tratar o ser em sua totalidade. E segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, citado pelo Manual de Cuidados Paliativos 2012, o cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e o alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, quando você fala em cuidados paliativos, não se fala em seguir um protocolo, mas se fala sobre princípios. Não vai falar sobre terminalidade da vida, mas vai falar sobre um tratamento que tem o poder de modificar a doença ou não. Então, afasta a ideia de que nada pode ser feito por aquele paciente, porque enquanto houver vida, há o que ser feito por aquele paciente. E o erro dos profissionais de saúde hoje, como um todo, não só dos médicos, mas da equipe multiprofissional, é enxergar o paciente além da sua doença. Porque quando o paciente dá entrada no hospital, ele deixa de ser humano, ser humano, e ele se torna uma doença. E nós temos que entender que antes dele ter aquela doença, ele é um ser humano que carece de todo um cuidado. E não é porque ele está enfrentando uma doença ameaçadora de vida, que ele tem que ser deixado de lado. Há muito a ser feito por ele. Pode passar. E aí, dentro do conceito da OMS, ela traz esses princípios do cuidado paliativo, que são nove. Que é promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida, não acelerar e nem adiantar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte, oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto, uma abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o acompanhamento ao luto, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença e deve ser indicado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia, a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar as situações clínicas estressantes. E aí, quanto ao material e método, foi feita uma pesquisa de revisão narrativa de literatura, através de relatos de experiências com abordagem de cuidados paliativos. E aí foi feita uma busca através dos descritores experiência com cuidados paliativos, relato de pacientes em cuidados paliativos e pacientes em cuidados paliativos. Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados os artigos que trazem a experiência, o relato, tanto de pacientes, quanto os profissionais, quanto a família que esteve em cuidados paliativos. E de exclusão, são artigos que, apesar de tratar de cuidados paliativos, não trouxeram relatos nem a experiência da vivência desses grupos. E foram selecionados 10 artigos. A análise foi feita através da fala desses grupos e, através dessas falas, foram levantados os temas mais abordados em cada grupo. Familiares, profissionais, saúde e pacientes. E depois de analisar esses temas, foi feita uma relação da prática do cuidado paliativo com os princípios teóricos que eu trouxe na nossa introdução. E aí, os resultados de discussões. Os pacientes que estavam em cuidados paliativos trouxeram esses quatro principais temas, que é a qualidade de vida e viver ativamente. E aqui, de forma unânime, todos os relatos trouxeram como algo positivo na vida deles. Porque, apesar das limitações que a doença traz, eles conseguiram retomar a sua vida de forma ativa. Claro que não, né? Como antes. Mas muitos relatam até que conseguiram voltar a trabalhar dentro de suas limitações. Autonomia. E aí, um relato muito bonito de ver de um paciente. Ele fala que ele decidiu pela paliação porque ela foi a antítese de toda a tortura e de toda a morte violenta que os procedimentos acabam trazendo. Então, dar ao paciente essa autonomia dele e decidir o curso do seu tratamento é algo que eles tratam como algo muito bom, né? Foi algo muito bom pra eles e que trouxe grande mudança no seu viver ativamente. Lidando com a dor. E aqui tem uma reclamação unânime também da dor física. Se fala muito dessa questão da dor física. E a Ana Cláudia Quintana é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e em um dos cursos dela, ela fala, né? Que uma das maiores dificuldades do profissional de saúde é o controle da dor física do paciente que está em cuidados paliativos. E a morte como algo natural da vida e espiritualidade que quase não teve relatos quanto ao processo de morte e morrer e também pouco foi falado sobre espiritualidade. Os familiares que tiveram pacientes em cuidados paliativos moram com um processo natural e espiritualidade. E aqui eles não falam muito também sobre a morte e o morrer. A única coisa que é muito falado é espiritualidade como esperança, né? Questão da fé mesmo. De acreditar que o paciente pode ser curado. Necessidade de suporte familiar. Quando um membro da família doeste, toda a família doeste. Então se faz muito necessário esse suporte familiar. Comunicação eficaz entre os indivíduos. E aqui eles relataram a necessidade de uma comunicação mais sensível, sensível, de uma comunicação mais clara, que é uma das dificuldades enfrentadas pela família. Lidar com a dor física do familiar, que também é uma das maiores dificuldades para a família, que é ver o sofrimento físico mesmo do paciente. Aceitação da autonomia do paciente. E aqui apesar deles entenderem que o paciente tem total liberdade para lidar com o seu tratamento, muitos não aceitam, né? Quando o familiar entra em cuidados paliativos. E a humanização do cuidado, que também foi algo que os pacientes, os familiares reclamaram muito diante do cuidado do paciente. E por fim, os profissionais de saúde que praticam cuidados paliativos. E aí eles trazem que a empatia e a sensibilidade foram habilidades desenvolvidas depois deles começarem a trabalhar com cuidados paliativos, porque são coisas que não são ensinadas na graduação. E através do trabalho com esses pacientes, eles desenvolveram o quanto é importante ter essas habilidades. Morte como processo natural da vida, apesar do tabu. Já os profissionais têm uma facilidade muito grande de enxergar a morte como processo natural da vida. E muitos deles relataram que depois que começaram a trabalhar com cuidados paliativos, tiveram outra visão do processo de morte. Além de trazer também a espiritualidade como algo extremamente importante para eles. Falta de preparo dos profissionais. Os próprios profissionais reconhecem que há uma necessidade urgente de um maior preparo dos profissionais. Comunicação efetiva, que também é ineficaz, principalmente também diante dessa falta de preparo. Cuidado de forma integral, que é a necessidade de tratar o paciente em sua totalidade. Espiritualidade. Houve muitos relatos sobre espiritualidade, o quanto a espiritualidade os auxilia a lidar com o paciente. Mas nenhum relato fala sobre o próprio profissional tratar isso com o paciente. O amor pela profissão, que eles consideram combustível para estar dentro dessa abordagem de cuidados paliativos. Autonomia do paciente. E aqui o profissional de saúde reconhece que muitas das vezes ele precisa deixar de lado a sua opinião profissional e atender ao que o paciente acredita que é melhor para ele. E cuidando do cuidador, porque eles também reconhecem a necessidade desse cuidado com a família, de dar atenção para a família, que é desencadeado muitos sentimentos que podem prejudicar a família de forma negativa. Considerações finais. A abordagem de cuidados paliativos ainda está passando por um processo de transformação e adaptação. E diante dos relatos, percebe-se que em nenhum momento foi falado sobre acompanhamento ao luto, que é um dos princípios dessa família. E também em nenhum momento é relatado sobre a importância da equipe multiprofissional, nem mesmo pelos profissionais de saúde. O manejo da dor também é algo que precisa ter mais atenção, precisa de maior cuidado dos profissionais quanto a isso. E o cuidado de forma integral, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Percebe-se que não é tratada essa espiritualidade com os pacientes e que os profissionais não sabem como lidar com a espiritualidade. A abordagem de cuidados paliativos é a primeira que integra a espiritualidade. E percebe-se um desenvolvimento muito grande quanto ao respeito pela autonomia do paciente, de acordo com os relatos, e o quanto realmente entrar em cuidados paliativos acaba trazendo para o paciente grandes benefícios, principalmente no seu viver ativamente. E por fim, é uma abordagem que merece reconhecimento, pois através dela, profissionais, família e pacientes aprendem a viver a vida. Essas são as minhas referências. E muito obrigada. Muito obrigado, minha cara Jordana, pela brilhante apresentação. Eu gostaria de passar agora a fase de avaliação da banca e argüição, passando a palavra à professora doutora Lívia Leão. Antes de tudo, registrando mais uma vez, professora Lívia, a grande satisfação de poder contar com você avaliando o trabalho da Jordana, e dispondo do seu tempo para estar novamente conosco. Por favor, professora Lívia, fique à vontade para as suas considerações. Boa noite a todos. Que legal ver uma sala cheia, né? Eu acho que isso diz quanto a Jordana é querida por todo mundo. Eu agradeço o convite para compor essa banca. É um prazer muito grande estar compartilhando mais uma banca, né? Com o professor Cláudio, com a professora Carolina também. E de uma aluna, né? Que a gente tem uma trajetória curtinha, juntas, né, Jordana? Mas muito significativa, assim. Com certeza. Então, tem sido um prazer muito grande te acompanhar, né? Talvez no último ano. Acho que no último ano. e ver que você já tem uma trajetória, né? Você já plantou algumas sementes na área que você quer trabalhar. E isso é muito legal de ver, né? Enfim, ainda na graduação, né? Quando se encontra uma paixão, assim. E acho que você está no caminho certo, né? Porque a gente vê a tua paixão, né? Por essas questões da psicologia hospitalar e por essa vontade de poder mudar também um pouquinho o cenário da sua crítica, né? Desse posicionamento que você tem. E isso fica muito claro, né? No teu trabalho, na tua escrita, na tua apresentação também, que foi super boa. Nossa, excelente, assim. Slides claros, sucintos. Fiquei pensando, nossa, como que a Jordana vai resumir, né? Foi difícil. Mas, mas deu tudo certo? Ficou muito bom mesmo, né? E acho que, eu acho que você está tão imersa no tema dos cuidados paliativos que os teus slides são leves. Você está falando de uma coisa difícil, né? Por mais que a gente saiba e por mais que, né? Com toda a tua explicação sobre cuidados paliativos, enfim. Por mais que a gente saiba que os cuidados paliativos, eles têm essa, esse objetivo também de causar um conforto, né? É pesado falar sobre isso, né? Porque a gente está falando sobre morte também. A gente está falando muito sobre vida, mas a gente não pode esquecer que tem o outro lado, né? Que é a espera pela morte, né? Uma espera bem acompanhada, mas é uma espera, não deixa de ser, né? E você consegue falar disso de uma forma suave e delicada, né? Que é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. E escrever também, né? Porque é difícil escrever sobre esses temas. Então, quero dizer que teu trabalho tá magistral, assim, de verdade. São pouquíssimos os trabalhos que a gente vê de conclusão com a qualidade, né? Que o teu trabalho tem, assim. Sem dúvida alguma, né? O teu trabalho é um dos trabalhos mais bem inscritos que eu li até agora, né? E até hoje, talvez, de uma aluna de graduação, assim. Então, parabéns de verdade, mais uma vez. Obrigada. Todas as minhas... Todas as minhas... E aí, eu gosto de deixar bem claro que são sugestões, né? É mais pra gente poder pensar. Todas as minhas sugestões têm muito a ver com a ideia de você publicar isso aí. Você tem que publicar isso aí. O teu trabalho, ele tá... O teu trabalho, ele tá, assim, ele tá um diamante bruto, né? E aí, a gente... A ideia das sugestões é mais pra dar uma lapidadinha pra submeter. Porque ele tá aí, né? Ele precisa circular, eu acho. Espero que os teus orientadores estejam motivados pra essa tarefa. Enfim, de poder submeter esse artigo mesmo em alguma revista, né? Não sei se de saúde ou de psicologia, enfim. Sempre acho que a gente como psicólogo trabalhando no hospital tem que publicar em revista de saúde pra que os nossos textos possam ser lidos por outros profissionais. Eu sempre digo isso. Porque os outros profissionais não vão pegar revistas de psicologia pra ler. Não vão. Não vão. Talvez alguns até façam, mas eu ainda não vi, né? Isso acontecer, assim. E aí, quando você publica numa revista mais multiprofissional, enfim, às vezes esse artigo até mais circula melhor, né? Bom, eu quero entender algumas coisinhas do teu texto. A primeira coisa que eu queria que você me explicasse é sobre as palavras-chave que você colocou depois do resumo, né? Eu queria saber se você pesquisou em algum lugar ou se você fez a partir do que você leu, como é que você fez isso? Eu fiz a partir do que eu li e a partir dos artigos que eu encontrei, né? Que eu utilizei essas palavras-chave pra encontrar os artigos pra eu fazer o meu TCC. É porque as palavras-chave que você usa pra fazer as buscas e as palavras-chave que você coloca junto com o resumo são diferentes. Daí, por isso que eu fiquei em dúvida. porque, por exemplo, você usa relatos e experiência, né? Nas palavras-chave do resumo. E são palavras muito genéricas, muito amplas. Então, elas não dizem nada, na verdade. Então, pro teu trabalho ser encontrado, eu te sugeriria procurar. Geralmente, a gente olha na base de dados do BVS-PSI, na terminologias em psicologia. E aí, você pode colocar lá cuidados paliativos que ele vai te dar palavras-chave mais que daí a gente chama específicas, né? Oficiais. Então, toda vez que um pesquisador quiser encontrar um texto sobre o tema, a ideia é que a gente possa usar essas palavras-chave pra centralizar mesmo buscas. Então, mais nesse sentido. Nesse caso, professora, só pra aproveitar a oportunidade do comentário, uma vez que você comentou sobre a relevância de a Jordana buscar publicar o artigo dela numa revista da área de saúde. Aí, quando você tava comentando sobre os descritores, me veio à mente que talvez fosse ainda mais interessante, uma vez que é um critério quase obrigatório em revistas da área de saúde, que ela utilizasse os DEX, né? Os descritores em ciências da saúde. Me veio esse clique com base nisso que você comentou. Tá aí uma ideia pra anotar. Oi, Jordana. Boa. Muito obrigado, professora, por esse insight. Por favor, por proceder. Que bom que você lembrou do DEX. O DEX também tá junto. Você acha DEX, assim, D-E-C-S, que são os descritores em saúde, mas muitos deles a psicoabsorve. Então, eu imagino que vão ser os mesmos. Sim. Mas é bom olhar. É bom dar uma olhadinha mesmo. Outra coisa que o teu texto é muito, muito legal e que é muito difícil de fazer é que a gente vê a tua autoria na escrita, né? A gente vê que você se apropria das ideias e você se coloca como autora do que você tá escrevendo. E é impressionante, porque isso me saltou aos olhos algumas vezes na leitura e eu pensei, nossa, é muito difícil fazer isso, né? Eu consegui reconhecer onde que tá a Jordana na escrita e onde que estão os autores que você cita, né? E isso também é uma... Com certeza, é um... É um ouro do teu trabalho, né? A única coisa que eu quero te sugerir é... Eu aprendi isso no mestrado. Inverter. Colocar as ideias e deixo os autores pro final das ideias. Então, traga as ideias... Porque você sempre fala assim, de acordo com o fulano e esse clã... Não, 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 não. Não, deixa o fulano e esse clã... Sim, eu sempre inicio pra... É, mas a gente tende a fazer isso. Se você estivesse falando... É... Não sei. Sei lá. Vamos pensar. Se você estivesse citando o Jung, o Skinner, aí a gente fala segundo o fulano, né? Porque quando o autor, enfim, é uma referência e tal, a gente costuma trazer o autor primeiro. Mas nesse caso, que foi mais uma revisão com autores, enfim, que são importantes, né? Mas as ideias são mais, né? Então, eu sugiro fazer isso também. Mas também coisas muito simples, né? Mais colocar a autoria pro final. Lendo o seu texto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou leiga, né? Pra ler um texto de cuidados paliativos. E eu fiquei pensando que você cita a NCP, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos. E eu fiquei pensando, por que que a NCP é importante? Né? Você falou em alguns momentos, mas eu senti falta de alguma frase só, uma menção, assim, sobre qual que é o trabalho da NCP pra essas diretrizes em cuidados paliativos. Eu acho que é legal trazer pra quem é leigo, né? Tá, sim, ótimo. Deixa eu ver o que mais que eu fiz de anotações. Objetivos tão claros, assim. Eu gostei também muito da tua revisão. Achei que ficou ótima, super clara, super boa mesmo. Depois, quando chegou o material e método, eu senti falta só de algumas coisinhas. eu senti falta de você mencionar que foram incluídos os trabalhos científicos, né? Porque você fala da revisão narrativa da literatura, mas eu acho que é importante trazer essa questão de que é uma narrativa científica, né? Você tá fazendo desses estudos. E também uma outra coisa, antecipa as categorias. Eu acho que é legal antecipar as categorias que você vai trazer nos resultados. porque eu senti necessidade de ficar voltando um pouquinho, sabe? Pra entender o que que você tinha, como é que você tinha elegido essas categorias todas. Mas veja que são sugestões, tá? São sugestões que... Então, sugestão super bem-vinda, ainda mais você. Mas daqui a pouco é uma coisa... Ah, isso não faz sentido, né? E beleza. Eu acho que também é uma questão de preferências, assim, né? Achei fantástico o jeito como você montou essa revisão narrativa, de trazer os relatos, né? Acho que isso enriqueceu tanto a tua revisão, né? E tem relatos tão fortes, assim, tão poderosos ali no meio. Eu falo que eu me emocionei várias vezes fazendo o trabalho e vendo esses relatos. Eu posso imaginar, porque tem relatos muito bonitos ali, né? Muito, assim. E eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando numa coisa, né? Que também pra publicar você vai ter que escolher alguns relatos. Acho que é difícil fazer isso, mas eu acho que não é possível porque tem uns relatos muito legais, assim, né? E que trazem bem essa característica do que são os cuidados paliativos e o que eles significam, né? Para as pessoas, assim. Eu te sugiro só, porque você coloca a fala e você coloca, né? Retirado do artigo, você bota o título do artigo, os autores não precisam. Coloca só como referência mesmo, como se fosse da referência, então, do, sei lá, do fulano e ciclano em 2006, né? Pode tirar toda aquela parte ali do título do artigo, não precisa deixar. Até cê bem espaço, né? Fazendo isso. E aí, eu fiquei com uma dúvida enquanto eu lia. Porque você fala que traz os relatos, né? Dos artigos. Mas eu fiquei com a sensação de ler citação de literatura. Eu fiquei em dúvida se você também trouxe citação de literatura dos artigos ou se você só trouxe falas de pessoas. Porque a minha, o meu entendimento quando você fala relato é que você ia falar só das falas das pessoas que estavam contando as experiências. É, então, todos os artigos que eu utilizei era a fala na íntegra. Aí, eu utilizei só a fala na íntegra mesmo. Aí, essa introdução que eu falo para explicar cada tópico foram pesquisas de outros artigos. Só a teoria em si, né? Tá. É, não, é porque nessa lógica nessa lógica dos relatos, né? Eu estava lendo e aí eu não anotei a página, mas depois eu posso te passar também isso. Eu anotei, eu pensei, nossa, mas não sei se é uma pessoa falando porque ficou uma fala tão técnica, tão de literatura que eu fiquei em dúvida. Mas, enfim, então, pode ser que algum profissional técnico seja. É, eu pensei isso. Talvez seja um profissional de saúde. Acho que sim. Eu acho que de sugestões é isso, assim, né? Eu adorei, assim, fiquei pensando em muitas coisas, né? Que realmente quem trabalha com cuidados paliativos precisa se preparar para isso, né? Eu não sei nem se é a doutora Ana Cláudia que fala isso, né? Em algum momento, mas não é só ir lá, né? E fazer. Ah, eu vou lá fazer um acolhimento. Não é, né? Não é um acolhimento simples em saúde. É um acolhimento especializado em saúde. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? Não basta ser só sensível e empático. Tem que ter formação, né? Para você poder dar conta de trabalhar, né? Com cuidados paliativos. Essa questão também, né? Dos tabus envolvendo cuidados paliativos que não é só a morte que é o tabu, né? A dor é um tabu muito grande, né? Reclamar de dor na nossa sociedade é um tabu muito... Não sei, não consigo mensurar, assim. A espiritualidade é um tabu, né? A espiritualidade é um tabu muito grande. Então, os cuidados paliativos envolvem diversos tabus. eu notei três, mas a gente pode pensar em muitos outros, né? E também o quanto os profissionais têm que estar disponíveis e abertos porque é isso, né? O tempo inteiro convivendo com tabus, convivendo com crenças, né? As pessoas têm crenças sobre a morte, sobre como se deve morrer, né? Sobre como se deve viver a morte, enfim. A ideia de poder olhar para o paciente, né? Que a gente sabe que em saúde é uma coisa que é muito difícil de acontecer e que no cuidados paliativos tem que acontecer, né? Porque senão, enfim, a coisa não vai, né? Não acontece bem. Fiquei pensando também que bonito isso das pessoas poderem buscar os cuidados paliativos como recurso e alívio, né? E que bom que as pessoas já estão sabendo que isso existe, né? Tinha um caso até que você colocou um relato do paciente. Não sei se foi do paciente ou do familiar. Acho que foi do familiar. Dizendo como a pessoa estava mal, né? Na internação anterior e quando vai para o cuidados paliativos a coisa se transforma, né? Assim, é uma devolução de vida e, enfim, a pessoa... Eu não vou me lembrar agora do relato, mas foi um relato que me marcou muito, assim, né? Eu acho que foi de uma familiar mesmo. Dizendo da diferença, né? De que ele não estava sendo abandonado. Me lembro da questão do abandono, assim. Ficou muito forte, né? No cuidado anterior, assim, recebido. Enfim, eu achei muito bonito isso. As pessoas também poderem buscar, pedir ajuda nesse sentido, né? Me deixem morrer. Me deixem morrer do jeito que eu quero e do jeito que eu preciso, né? E para fechar, assim, né? Achei muito legal a reflexão sobre humanização e hominização, né? E eu me lembrei de uma coisa que uma professora me dizia, né? Ela dizia assim... Ela questionava a palavra humanização porque ela dizia assim... Mas isso é óbvio, né? A humanização, ela tem que ser óbvia porque é o mínimo. A gente é humano, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Que colocando a mão na massa a coisa não funciona assim. A gente tende a ficar muito alienado, né? Na atuação dentro do hospital. Então, eu me lembrei dessa discussão com ela, assim, né? Da humanização. Porque, teoricamente, tudo que a gente faz sendo humanos deveria ser humanizado, né? E não, né? E não é. Deveria ser óbvio e não é. Mas... Eu acho que é isso, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre o teu trabalho. Mais uma vez, parabéns, Jordana. assim, eu não... Eu acho que eu não esperava também nada diferente, né? Vindo de você, conhecendo a tua competência, a tua entrega, o teu amor pra essas questões, né? Da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar. E... E é isso aí. Parabéns pela tua trajetória, por esse começo de carreira tão brilhante, assim, né? Que a gente já consegue ver. E é isso. Não sei se você quer complementar com alguma coisa que eu falei. Eu quero só te agradecer. E, assim, o intuito é publicar mesmo. E, apesar do pouco tempo que você esteve comigo, eu conto com você até hoje, né? Te deixo até doida, às vezes. E eu sou muito grata por todos os comentários, por todas as sugestões. Eu sei que você sempre visa o meu bem, o meu crescimento como profissional. E não poderia ser outra pessoa na banca. Eu até nos meus agradecimentos falo isso. Tinha que ser você mesmo. Tem que ser você. Muito obrigada. Eu aceito, assim, tudo de coração mesmo. E, com certeza, eu vou fazer todas as sugestões que você falou. E eu só te agradeço, mais uma vez, por todo o carinho, por sempre acreditar em mim e por sempre estar disponível para fazer além do que realmente era o seu trabalho. Você sempre fez além por mim. E eu te agradeço muito por isso. Muito obrigada. Agradeço as considerações da professora doutora Lívia Leão a respeito do trabalho da acadêmica Jordana Borges. E agora eu passo a palavra à professora mestra Carolina Taídes. Grande prazer em tê-la novamente, Carol, aqui conosco, para que você possa tecer as suas considerações e eventuais questionamentos ao trabalho da Jordana. Professora, à vontade. Muito obrigada, professor Cláudio. É mais uma vez um prazer muito grande estar com vocês, ter esse convite aí da Jordana, desse acompanhamento de todo esse processo, estar aí também em companhia da Lívia, da colega Lívia. Muito bom estar com vocês aqui. E é até difícil de falar sobre esse desenvolvimento, sobre o trabalho da Jordana, porque eu comecei ali num processo de orientação de projeto e aí a gente estava junto ainda no desenvolvimento depois e numa ideia de um trabalho a campo, de um trabalho empírico, de uma pesquisa. Ela, inclusive, estava com algumas ideias de... Ela entrou em contato, ela foi junto à equipe do Melhor em Casa, que é uma equipe que fornece os cuidados às pessoas que já estão acamadas, pessoas que já estão impossibilitadas às vezes de sair, de procurar um acompanhamento fora de casa. e aí a gente tem esse serviço pelo município e ela já estava em contato e ela já estava todo um processo de organização. E a Jordana foi de uma sabedoria muito grande de mudança do trabalho, ela passou por diversos problemas no decorrer da escrita desse trabalho e ela sobressaiu, ela se desenvolveu de uma forma brilhante, de uma forma incrível e uma questão sempre que eu via que a Jordana falava, que a Jordana sentava comigo para falar sobre esse trabalho dela era o brilho no olhar que ela sempre teve ao falar desse tema de cuidados paliativos sempre muito presente. e aí quando eu li o trabalho dela, estava lendo, já vinha lendo já há algum tempo, eu notei aquilo que a Lívia disse, a vontade, eu acho que essa que é a palavra que eu consigo descrever ali no trabalho da Jordana, é a vontade, parece que ela, você lê o trabalho e você vê a Jordana ali com toda a sua sua energia e sua vontade ali no seu artigo. Então, de questões estruturais, eu não tenho nada a dizer a respeito, foi um trabalho muito bem organizado, muito bem estruturado e principalmente em torno, eu gostaria de ressaltar isso, tudo que ela passou por esse período e conseguiu sair disso de uma forma muito bonita, assim, ver o crescimento da Jordana, ver o desenvolvimento da Jordana, desde o período que eu a conheci na faculdade até então, é incrível, eu tive um privilégio, eu digo que eu tive um privilégio muito grande de ter a Jordana presente dentro de sala de aula, fora de sala de aula, a companhia da Jordana instiga muita gente por conta dessa energia, dessa luz própria que ela tem e que ela irradia e eu tenho certeza que ela vai levar isso também para a carreira dela, para a atuação, para a área da saúde, para a área hospitalar que ela quiser seguir e que ela tiver, pelo que eu vejo, ela tem um interesse muito forte nisso e eu vejo que ela vai levar esse brilho e essa essa luz e essa energia e que vai trazer um enriquecimento muito grande para essa área. É muito bonito mesmo de ver de ver espécie de ver espécie de ver que ela